Foi na noite dessa segunda-feira que aconteceu o simulado de explosão à caixa eletrônica na cidade de São João Evangelista, como a gente confere nas imagens aí, né? Militares do 65º Batalhão de Polícia Militar participaram do planejamento e execução da atividade, né? O treinamento teve como finalidade capacitar os militares diante de uma situação de crise envolvendo criminosos fortemente armados em um ambiente hostil, né? Relembrando as técnicas e táticas de progressão, né? É exemplo do que há pouco disse o Tenente Coronel no treinamento aqui de Valadares, né? Pra todo lado aí a polícia tem feito esse trabalho de treinamento que de certo modo faz afugentar, né? A turma que tem em mente o interesse de fazer esse treino errado pro lado de cá. Pro lado de cá não vem não, a polícia tá bem treinada aí, ó.